O que é o Beira Rio? Para esta estreia, nesta fase do Nacional, da equipe do Internacional de Porto Alegre. Internacional que está formando com Benítez, João Carlos, Mauro, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. Batista, Jair e Falcão. Valdomiro, Beira e Mário Sérgio. Forma a equipe do Goiás com Amauri, Chiquito, Marcelo, Argeu e Nonoca. Matinha Alexandre Bueno e Pastoril. Aí, o ataque do Goiás, Marco Antônio, Ramon e Eber. É árbitro da partida, o senhor José Roberto Wright. Ele é auxiliado por Cid Marival e Amauri Ponciano. Cláudio Mineiro procurando Beira. Ganhou no tranco ali do jogador Argeu. Olha o Mário Sérgio entrando na área, pé esquerdo, rasteiro, que lança. Mário Sérgio cobrou. Amauri. A cabeçada de João Carlos. Dominou o Mauro João Carlos, Pastoril. Vai ele, para o Miolo. A devolução é muito boa, Pastoril. Tocão. Ramon lá pela ponta esquerda, livre outra vez. Vai Mauro sobre ele. Ramon. Benítez. Correndo para o Miolo, Valdomiro de pé direito, toquezinho para Beira. Olha o efeito que pegou a bola. Chutada por Marcelo para o goleiro Amauri. Alexandre, a Marco Antônio. Cláudio Mineiro, entre dois, livrou bem. Vai Sérgio para o Jair, aqui pela ponta esquerda, para o Cláudio Mineiro, forte demais. Marcelo para trás, é escanteio. Valdomiro. Chegou lá o Jair, está no chão. O árbitro está apontando a falta. Tirou o Argel. A sobra é Cláudio Mineiro. Belo chute. Tentava para o Valdomiro. Valdomiro alcançou e fez o cruzamento. Beira não alcançou. Olha a sobra para o Mário Sérgio. Agora para o Cláudio Mineiro. Pé esquerdo. A bola ainda tocou no adversário e o goleiro soltou para escanteio. Ramon. Mauro. Mário Sérgio. Para o Falcão. Pode sair um bom ataque para o Inter Falcão pelo Miolo. Tenta para o Valdomiro. Pelo lado direito, o Valdomiro. Vai recuando no terreno. O Valdomiro está no chão. O árbitro está apontando a falta. Autorizado, o Valdomiro. Batista. Falcão. Chiquito no terreno. Mário Sérgio para o Bira. Olha o Cláudio Mineiro passando por ele ali. Recebendo pela ponta esquerda o cruzamento. Rasteiro. Gol! Mário Sérgio. Inter. O Bira pela ponta esquerda. O Cláudio Mineiro passou em alta velocidade por ele. Recebeu na esquerda. Cruzou rasteiro. Mário Sérgio para o fundo da rede. 1 a 0 para o Inter. Está aí o final da primeira etapa. E aí o início da segunda. Internacional 1. Goiás 0 no Bira Rio pelo Campeonato Nacional. Não há alterações nas equipes. Pastoril. Galvão. Chegou Ramon primeiro. Vai o Galvão encostando nele. Cruzamento de Ramon. Marco Antônio. Belo chute. Virada de jogo para o Marco Antônio pelo lado direito. Se atrapalhou. Evitou que a bola saísse. Chiquito. Alexandre Chiquito. Levou no joelho. Valdomiro. Cruzamento saiu. Bira não alcançou. Soqueou o goleiro. Alexandre. Aprofundou. Ele procurava a extrema direita. Mauro Galvão para trás. A Dilson deixou para o Jair. A Dilson. Jair. Cruzamento saiu. A Mauri. A Dilson. Falcão. Entre três ali o Adilson. Adiantou demais. Está no chão. E o árbitro está apontando a falta. Atenção para a cobrança de falta. Claudio Mineiro. Falcão. A bola bateu na barreira. Subiu de cabeça. Fiscau a Dilson. Por cima. Arremesso manual. Falcão. Está terminada a partida no Beira-Rio. Internacional 1. Goiás. Zero. Nacional. 79. 79. 79. 69.